Olá, alunos do sexto ano! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Pegar lá a postila de vocês para fazermos a correção e observem a pauta. Agora que observaram a pauta, vamos à correção. Então, nós temos lá. As lendas e os casos folclóricos são, primeiramente, contados de forma oral, mas muitos deles acabam sendo registrados por escrito. Leio o exemplo a seguir para fazer a sua tarefa de casa. Trata-se de um caso vivenciado por uma senhora chamada Signorina, Morgado dos Santos. Ela o contou à escritora Mônica Starr e o registrou por escrito. O saci! A gente morava no sítio. Eu tinha um primo chamado Tonho, filho da tia Helena e do tio Deodato. Um dia, ainda muito criança, o Tonho saiu de casa. Saiu todo mundo procurando. Vasculharam todas as terras da redondeza e nada, nem sinal do menino. Os parentes e vizinhos se juntaram. Enquanto uns procuravam, outros rezavam, outros faziam a promessa. O sumiço durou o dia todo e a noite inteira. No dia seguinte, o Tonho apareceu. Estava sujo, faminto e parecia meio estonteado. Por mais que a gente perguntasse, ele dizia que não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Não sabia onde tinha passado a noite, nem como tinha voltado para casa. A única pista, o único sinal, foi aquele assobio que veio lá do bancuzal bem na hora em que o Tonho chegou. Todo mundo viu aquele silvo que só o coisa ruim sabe dar. Ninguém mais duvidou de que o menino tinha sido sequestrado pelo saci. E tem mais. Lá no sítio, cansei de ver cavalo com clina cheia de nó. E perto das porteiras, onde cresce muito bancuzal. Eu sempre ouvi o assobio do saci. Todo mundo sabe que bancuzal serve de casa e de ninho para saci. Mônica Style. E vocês têm lá, né? Após a leitura do texto, vocês tinham a primeira pergunta. O texto apresenta narrador observador ou narrador personagem? Justifique sua resposta. Então, quando nós falamos de narrador observador ou narrador personagem, nós estamos falando de primeira ou de terceira pessoa, não é mesmo? Narrador personagem é aquele que participa da história. Narrador observador é aquele que conta a história. Nessa história que nós temos aí, o que nós temos? O narrador, personagem, em primeira pessoa. Por quê? Porque o narrador, ele participa da história. E aí, lá vocês viram que ele foi testemunha dos acontecimentos. Ele vivenciou e presenciou os fatos. Número 2. Um dia, ainda muita criança, Tonho sumiu de casa. Quanto tempo durou o sumiço? As pessoas acharam-no facilmente? Bom, isso diretamente é retirado do texto, né? O sumiço durou o dia todo e a noite inteira. As pessoas procuraram o Tonho de todas as formas, mas não tiveram nem sinal do menino. Era simples, né? Essa resposta para vocês colocarem. A terceira questão. Quando Tonho apareceu, qual era o estado do menino? Bom, Tonho estava sujo, faminto, meio estonteado e não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Qual foi a única pista, o único sinal que poderia desvendar o sumiço de Tonho? Bom, a única pista, o único sinal seria um assobio que veio do bambuzal no momento em que Tonho chegou. Cinco. Que informações o narrador dá sobre o saci? Bom, o narrador, né, ele diz que o saci é coisa ruim, comete travessuras, como dar nó na crina de cavalo e usa o bambuzal como casa em mim. Sexto. Em sua opinião, o narrador tem medo do saci? Por quê? Bom, aí é uma resposta pessoal. Vocês acham que ele tem medo do saci? Né, pela forma que ele coloca, pela forma do assovio do saci? Com certeza, né, vocês irão falar que, aparentemente, ele tem medo do saci, sim. Todos têm muito medo do saci, por quê? Porque ele gosta de aprontar muito, né? Ele é travesso demais. Depois vocês tinham lá. Leia o trecho a seguir e responda o que se pede. No dia seguinte, o Tonho apareceu. No dia seguinte, o Tonho apareceu. Estava sujo, faminto e parecia meio estonteado. Reescreva a passagem substituindo o substantivo Tonho pelo substantivo Meninas. Então, já que nós vamos reescrever essa passagem, substituindo o substantivo, nós temos que ver direitinho, né, as palavras que estão acompanhando esse substantivo e fazê-las da forma correta, não é? Então, como ficaria? No dia seguinte, as meninas apareceram, estavam sujas, famintas e pareciam meio estonteadas. Lembra quando nós estamos falando, né, dos determinantes lá do nosso substantivo? São os artigos, os numerais, os adjetivos, eles têm que concordar com o gênero e número do meu substantivo? Foi o que aconteceu nessa oração. Depois vocês tinham. Que mudança você notou nos adjetivos depois da substituição feita? Bom, foi simples, né? Eles flexionaram em gênero e número. Assumiram feminino e plural para concordarem com o substantivo Meninas. Justifico o emprego da palavra mais e não mais na passagem a seguir. E tem mais lá no sítio, cansei de ver cavalo com crina cheia de nó. Aí vocês pensaram, bem, por que foi colocado mais e não mais? Será que é a ideia que eles transmitem? Vamos ver. Usamos a palavra mais quando houver ideia de acréscimo, como ocorre na passagem anterior. Não há o efeito de sentido de oposição ou contraste transmitido pelo mas, não é? Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu uso mais ou então quando eu uso mas, né? Qual é o sentido que eles transmitem na minha oração, tudo bem? Então, essas foram as atividades que vocês fizeram. Não estava difícil, não é mesmo? Agora, nós vamos ler um pouquinho o que a apostila traz para nós a respeito da produção textual. Vamos verificar? Então, olha só que desenho bem interessante. Qual a tipologia textual que nós estamos trabalhando? Lendas, não é mesmo? Observem, vocês conhecem esses personagens, não conhecem? Com certeza, né? Acabamos de ler um texto do Saci. Olha ele por aí. Quem é que está segurando na mãozinha do Saci? Vocês têm como? Conseguem perceber? É o Curupira, não é? Os pezinhos dele lá virados, né? E olha só onde o Saci está segurando. No rabo de quem? Do cavalo. Mas vocês podem observar que nesse cavalo tem um menininho em cima dele. Vocês se lembram dessa lenda? O negrinho pastoreiro, isso mesmo. Vocês podem observar também que bem no cantinho ali, vocês têm um boto cor-de-rosa. Ah, outra lenda muito conhecida de vocês, não é? E olha só aquele animal sem cabeça. Ah, mula sem cabeça. Ah, mas também tem a ruca. E assim vai, não é? Aí vocês têm vários personagens que vocês já conhecem, já viram as histórias. Agora vamos ver o que que a apostila solicita para vocês, para que vocês escrevam essa lenda. Então está assim. Agora é sua vez de registrar por escrito uma história da oralidade. Por que ele fala uma história da oralidade? Porque nós sabemos que lenda, ele passa de geração por geração. E as pessoas vão contando essas histórias, não é? Por isso que fala que é um escrito, uma história da oralidade, da língua falada. Porque as pessoas contam essas lendas. Você pode escrever um caso ou uma lenda. Leia as propostas a seguir e escolha uma delas para produzir. Então, primeira proposta. Observem. Caso que envolva um personagem folclórico. Leia a letra da canção Bicho Feio, de Almir Sater e Renato Teixeira, para introduzir as atividades e seu planejamento. Então vocês têm lá. Bicho Feio. Com certeza, quando a noite vem, tem saci, caipora e curupira também. Bicho Feio sempre tem, ontem e hoje no além. Meia-noite, olha o capa preta, galopando a mula sem cabeça. Bicho Feio sempre tem, ontem e hoje no além. Com certeza, todo mundo tem, uma história estranha para contar também. Sempre alguém, assustando alguém, ontem e hoje no além. As fogueiras e os porões escuros, eu quero ver, quero ver queimar e o navio fantasma vai te levar. Com certeza, quando a noite vem, tem saci, caipora e curupira também. Bicho Feio sempre tem, ontem e hoje no além. Bicho Feio sempre tem, ontem e hoje no além. Quem não tem medo de assombração, já está disponível aí nesse site. A letra dessa canção, a menção de vários personagens folclóricos e a afirmação que todo mundo tem uma história estranha para contar. Chegou o momento de você contar uma história estranha. Imagine que você teve contato de alguma forma com uma criatura folclórica. Você pode não a ter visto, mas os acontecimentos que envolveram a situação foram muito reais. E você teve certeza de que a criatura estava por perto. Ou de que determinada pessoa estava encantada ou encantada. O que você fez? O que aconteceu? Onde e quando você estava? Como contou esse caso folclórico para as outras pessoas? Para o registro da sua história, você vai produzir um caso. Escolha suas criaturas folclóricas favoritas. Em primeira pessoa, ou seja, você será um narrador personagem. Contando como foi esse encontro. A tipologia será de base narrativa. Por isso, se lembre de obedecer a estrutura padrão. Situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Observe a imagem anterior para se inspirar. Alguns exemplos de seres folclóricos são. Mula sem cabeça, negrinho do pastoreiro, aiara, curupiro, lobisomens, acipirerê, uboto, buitatá, cuca, entre outros personagens. Certo? Então, essa é a primeira proposta. Achou interessante a primeira proposta? Então, vamos ler a segunda para ver qual que vocês irão escolher. Então, proposta 2. A lenda que explica o surgimento de algo no universo. Para os indígenas, a natureza é uma entidade sagrada. E elementos como a água, o sol e as estrelas possuem alma, como seres humanos. Cada nação indígena tem sua maneira de compreender o mundo. E suas lendas refletem essa visão. Você produzirá uma lenda como as oriundas da cultura indígena. Escolha um astro do sistema solar, um fenômeno da natureza, uma pedra preciosa, um animal, uma fruta, um legume, uma planta, entre outros. E explique o seu surgimento por meio de uma lenda. Seja criativo. Você também pode explicar o surgimento de vários elementos ou de seres em uma única lenda. Tudo depende da sua imaginação. O seu texto terá como base a tipologia narrativa. Então, pense bem sobre os elementos e a estrutura composicional de narração. Diferentemente da primeira proposta. Sua lenda terá narrador ou observador. Aquele que não participa da história. Certo? Primeira proposta, então, nós temos um narrador que vai participar da história. E na segunda proposta, o narrador não vai participar da história. É escrevendo. Leia algumas orientações que podem auxiliá-lo. Ao iniciar a narração, informe a época e o lugar onde se passa a história e apresente os personagens. Narre os fatos de acordo com a ordem que ocorreram. Conclua a narrativa, apresentando seu desfecho. Escreva um tipo que mencione o nome da personagem principal ou do elemento principal, independentemente da proposta escolhida. Por exemplo, a visita do Saci, o encontro com o lobisomem, na gruta do Curupira, lágrimas de esmeraldas, O surgimento do Sol e da Lua, o nascimento do dia e da noite, porque a água do mar é salgada, etc. Em relação ao caso, pense que o narrador foi testemunho dos acontecimentos, pois ele os vivenciou. Utilize recursos para dar veracidade à história. As lendas, que podem ser sobre fatos reais ou inventados, com partes reais ou inventadas, sempre serão narradas como verdades, certo? Então, vocês irão escolher qual proposta estarão fazendo, primeira ou segunda proposta. Irão fazer com bastante atenção, observando essas informações que tem aqui no Escrevendo, e vocês vão entregar no dia 29 do sete, certo? Não esqueçam, dia 29 de sete, para vocês escolherem uma dessas duas propostas e entregar o texto. Tenho certeza que eu vou adorar lê-los, certo? Mãos à obra, então. Bom texto para vocês.